A gente teve a discussão na hora do almoço, porque o filho dela que ia, estava na piscina e ele queria almoçar e tomar refri na hora do almoço. Eu falei, não, porra, vai ficar comendo sentado dentro da água na piscina, né, caralho? E aí ela foi lá, fez o prato dele, o copo dele e levou na piscina. Quando ela voltou, eu falei, porra, não achei legal o que você fez. Ela falou também, não achei legal que você bota a ordem e não me fala nada. Eu falei, bom, então beleza, então tá bom. Eu errei, você também errou e vamos, beleza, vamos conversar mais sobre isso. Tá bom, beleza, pronto, acabou o assunto. O dia passou, a gente almoçou e tal e não sei o que e eu sou rançoso, né, porque eu fico, você já sabe, né, eu fico na minha, eu não quero assunto, eu fico quieto no meu canto e tal e não sei o que. E eu tenho, eu tenho comprado 100 cestas básicas todos os meses pra distribuir pra segurança do condomínio, minha empregada, o meu camareiro na Globo e mando 50 cestas pra igreja e tal e não sei o que. Nesse dia, a empregada, a empregada normalmente sai 3, 4 horas da tarde. Esse dia ela ficou em casa até 6, 7 horas, sei lá, esperando um vizinho dela que é Uber pra chegar, pegar as cestas dela e levar embora. Bom, beleza, a empregada fica em casa até 6, 7 horas, o cara chegou, carregou as cestas dela e foi embora. Eu tava sentado na varanda da minha casa, no computador, respondendo e-mail, resolvendo coisa, né, eu tenho mil assuntos acontecendo ao mesmo tempo. E ela veio me interpelar e tipo, porra, não vou ficar nesse clima de merda, eu caralho, não sei o que. Eu falei, porra, não tem clima de merda, só me deixa quieto que essa porra vai passar. O meu ranço é automático, ele vem e ele vai. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci pra ela, não quis e tal, não sei o que. E ela deu uma porrada no computador, quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi, agressão, agressão mesmo, apanhei como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar o nódulo do seio, e ela tava toda costurada. E a minha, a minha... O meu discernimento era só me defender, eu falava, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, não podia nem empurrar. A Alessandra apanhei igual um filho da p***. E ela tava numa de... Você vai falar comigo, nós vamos resolver, eu não sei o que. E c***, reage c***, reage, c***, reage, você é um bosta. Você é muito macho pra tanta coisa, reage agora, faz alguma coisa. E eu só fazia me defender. Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço e de short de camiseta, meu amor. Bom, beleza. A empregada fica em casa até seis, sete horas. O cara chegou, carregou as cestas dela e foi embora. O cara chegou, carregou as cenas.